Música Sou vião sabido, eu sou viajado, já conheço bem Os 22 estados, eu não vou ter tudo lidando com o gado Fui eu muito pobre, mas sempre honrado, só fui camarada, nunca fui patrão Mas um belo dia tive o meu pinhão Música Do Rio Grande do Sul, recebi um chamado Pra ir com urgência, venha preparado Quando lá cheguei, fiquei cansado Era uma gaúcha do quarto postado Silva bonita, cheia do dinheiro Moço, eu te quero pra ser meu herdeiro Que gaúcha linda Era um fazradão Ficou sendo dona Do meu coração, saquei com a viúva, cheia do meu som Pensando no gado e no fazendão O pobre precisa dessas proteções Quem era empregado hoje é patrão Que vida feliz Que eu levo agora Dinheiro bastante De uma boa senhora Pois eu me casei Pra viver na glória Eu agrado ela Ela me adora Todo mundo estudo Nada me amora Nela se descanso Me viu por fora Eu não sei se descanso Eu não sei se descanso Eu não sei se descanso Não sei se descanso Eu 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 não sei se descanso